Bom dia, boa tarde, boa tarde meu povo. Deixa eu esperar as pessoas entrando. Deixa eu só colocar aqui. E aí, gente, nosso edital saiu, hein? Olha só. Quem tá entrando aí, só vai falando se vai fazer o concurso da Secretaria de Educação. Vamos esperar a humanidade entrar, porque a hora dessa deve estar todo mundo almoçando, né, meu povo? Só eu que ainda não. Acho que vocês também devem estar aí na luta, ansiosos, quem vai fazer esse concurso. Boa tarde, boa tarde. Raquel, queridíssima, olha só quem apareceu por aqui. Professora Raquel Cesario, de português, professora sensacional e minha amiga do coração, né, Raquel? Deixa eu colocar aqui, só destacar. Análise, gente, a gente vai analisar aqui o edital. Raquel, você é querida demais, Raquel, minha amiga do coração. Gente, vamos analisar esse edital. Vai chamando a humanidade, enquanto o pessoal vai entrando aqui, pessoal, vai chamando aí a humanidade pra gente analisar esse edital, ver como estudar, fixar comentário. Como organizar aí a nossa rota de estudos, avaliar a parte de língua portuguesa, a parte de redação. E aí, quantas redações serão corrigidas, qual vai ser o critério. Gente, muitas vagas, hein, meu povo? É muita gente aí que vai concorrer. Agora sim, uma grande oportunidade, né? Então, vai chamando aí. Pô, vó, vou esperar aí só mais quando tá aqui. Deixa eu só enfiar aqui direito, pessoal, pra ver se... Pronto, agora ele tá carregando. Pensando que há pouco acaba minha bateria. Já imaginou um trem desse? Então, olha só. A Raquel é maravilhosa demais, não é? A Raquel é uma querida do coração. Então, vamos, vai chamando a humanidade, meu povo. Vai chamando a humanidade aí pra gente começar a nossa live. Eu até entrei aqui de surpresa, nós já sabíamos que esse edital tava pra sair, não é? E aí, realmente, confirmou depois do susto, acho que da semana retrasada, que saiu aquele edital furado, não é, meu povo? Agora, só me fala o seguinte. Quem que tá aqui ao vivo comigo agora, que vai fazer o concurso da Secretaria de Educação? Então, me diga aí. Pessoal, aperta aí o coraçãozinho, chama a humanidade, aperta bem aqui nesse aviãozinho que tem no cantinho, porque aí você manda pra todo mundo pra avisar que a gente tá ao vivo aqui agora pra poder analisar esse edital, beleza? Então, fica apertando aí no coraçãozinho pro Instagram, entregar mais. E agora, como a mãe te conhecia, agora eu vou aprender português de verdade. Ah, muito bem, muito bem. Se Deus quiser, vamos aprender esse negócio de verdade, meu povo. E até um ponto que eu vou comentar. Ainda dá tempo, professora, de realmente aprender português pra essa prova? Ou não dá tempo, ou tá muito em cima? Então, vamos aí analisar, beleza? Eu acho que eu já vou começar. Então, manda mensagem pra todo mundo, pro pessoal ir chegando aí, convida a humanidade, beleza? Pessoal, então, primeiro, com relação, eu sei que todo mundo já viu o edital e eu vou recortar da minha matéria aquilo que realmente é relevante. Então, temos aí 40 itens de conhecimentos básicos e língua portuguesa, é claro, tá dentro dessa parte de conhecimentos básicos. Já deram uma olhada lá no edital, quantas matérias pra parte de conhecimentos básicos? Vamos pra lá, rapidão. Então, vou analisar aqui por partes, viu, meu povo? Então, ó, vocês vão ter parte de conhecimentos básicos português, uso da tecnologia na educação e informática básica, direito administrativo e conhecimentos do Distrito Federal. Então, quatro matérias pra parte de conhecimentos básicos. E são 40 itens. Vocês apostam aí quantos itens, pessoal, de língua portuguesa pra 40, dividindo pra quatro matérias. Lembrando que, olha que importante, preste atenção, preste atenção. Nós estávamos esperando, pra parte de língua portuguesa, estávamos esperando aí redação oficial. Que é muito difícil, Banca Quadrics, fazer concurso e não colocar redação oficial. E no nosso edital não veio redação oficial, não veio o manual de redação da Presidência da República. Então, aí, o basicão que a banca sempre cobra, né? Compreensão e interpretação de texto, reconhecer os gêneros textuais, o domínio da ortografia, os mecanismos de coesão, tudo previsível aí, de acordo com o que a Banca Quadrics cobra. Emprego de elementos de referenciação, substituição, repetição, classe de palavras, tempo e modo verbal, concordância, pontuação, regência, sinal indicativo de crase, colocação pronominal, reescritura, significação de palavras, reorganização de frases e figuras de linguagem, que normalmente a banca não cobra muito figuras de linguagem. Dessa vez, aí, o configura de linguagem. Então, já fica aí uma primeira novidade importante, pessoal. Não teremos mais redação oficial. Quem se preparou para temporário sabe que o examinador cobrou. E redação oficial, o examinador da Banca Quadrics estava cobrando muito mais aplicando, pedindo para que a gente fosse ali revisor de texto. Então, era menos a parte conceitual e muito mais a aplicabilidade. Então, dessa vez, não tem. Então, o conteúdo a menos para a parte de língua portuguesa. Mas, eu perguntei e acaba que eu nem acompanhei aqui as respostas. Eu acredito, meu povo, que entre 15 e 18 itens de língua portuguesa. Porque, quando ele coloca direito administrativo, conhecimentos acerca do Distrito Federal e tecnologia, a parte aí de informática, eu acredito que eles vão distribuir isso aí em, vamos colocar aí, em 20 itens. Então, eu penso que a gente trabalhar aí com uma média de 20 itens, 18, Eu coloco 15 pensando assim no mínimo possível, mas a minha aposta de verdade é até 20 itens de língua portuguesa, tá? Então, penso eu que já podemos preparar aí a nossa rota pensando em 50% da parte de conhecimentos básicos sendo de língua portuguesa, perfeito? Agora, eu fiz já um raio-x, quem vem me acompanhando sabe que a gente está de olho nesse edital há muito tempo. Os alunos já estão se preparando, já estamos com consultoria de língua portuguesa, com correção de redação. E eu já tinha feito, alguém falou que está sem som, está sem som para mais alguém aí, pessoal? Só me fala aí se está sem som ou se está ok. Não, acho que está com som, o pessoal está me respondendo, né? Ivanilde, acho que é só para você, o pessoal aqui está falando que está ok. Então, eu aposto também, viu, Vera Alice, em pelo menos 18 questões, tá? Ali 18, 20. E o que eu estava falando era o seguinte, eu já fiz um raio-x aqui da Banca Quadrics. Esse vídeo com raio-x da prova de língua portuguesa da Banca Quadrics ainda está disponível lá no meu blog, tem no meu canal do YouTube também. E se não me engano, eu fiz uma análise de, está normal, perfeito. 133 itens de língua portuguesa das últimas provas da Banca Quadrics, e anota aí, anota aí, preste atenção. 50% da prova de língua portuguesa tem sido interpretação de texto. Quando eu falo interpretação de texto, pessoal, eu estou considerando aquele em que ele coloca em fé, se depreende-se, depreende-se de acordo com o texto, e também estou considerando os itens de coesão, os itens de reescritura, de substituição, de significado de palavras. 50% da prova tem sido de interpretação. Eu acho que é muita coisa. Porque daí em diante ele vai separar, por exemplo, as outras questões em vários tópicos da língua portuguesa. Colocação pronominal, sinal indicativo de crase, concordância, cai muito, palavra C, palavra Q, beleza? Pode colocar a ordem de estudo. Vou falar agora, eu vou já organizar, viu, Vera Lícia, a ordem de estudo. Primeiro, a gente está fazendo aí essa análise completa do edital. Completa do edital não, da minha parte de português. Aí o primeiro ponto que eu destaquei, não ter redação oficial, tudo bem? Porque redação oficial, normalmente o examinador coloca ali entre, colocava entre 3, 4 itens. Então não tem redação oficial, perfeito? Então acaba que a gente vai ter de focar realmente em gramática e interpretação de texto, beleza? Figura de linguagem cai pouco. Eu acredito, Bárbara, que ele vai colocar mais figuras de linguagem em quem vai fazer a prova para professor de português. Com certeza vai cair figura de linguagem de maneira mais arrochada. Mas na parte de conhecimentos básicos, eu acredito ali um, dois itens e de maneira tranquilinha, tá bom? De maneira tranquilinha. Então olha só, com relação a... Professora, como que eu organizo esse estudo? Primeiro, nós sabemos, ó, itens de língua portuguesa, produção de texto. Itens de gramática, itens de interpretação e produção de texto. Preste atenção ao que eu falarei. Primeira parte do nosso estudo, pessoal, é dominar a gramática. Não adianta você agora querer pegar só resolução aleatória de questão se não tiver um fundamento de gramática, porque você vai continuar achando que é difícil, vai continuar achando que é impossível e acaba deixando o português de lado e isso não pode acontecer. Nós estamos falando de um concurso com muitas oportunidades, gente, é um concurso assim que vai resolver a sua vida. São muitas vagas, vão corrigir muitas redações e a gente tá falando de uma matéria aí que é 20% da parte dos itens, ou 50% da parte dos itens de conhecimentos básicos. Então, eu acredito aí, como a gente já falou, em 20 itens. Então, professora, eu tenho que me preocupar. Preste atenção, preste atenção. Eu sei que você tá com fome ou tá com o bucho cheio, mas preste atenção. Professora, eu tenho que me preocupar com gramática, interpretação e produção de texto. Eu começo por onde? Não tenha dúvida que a gente tem de começar por gramática. Por quê? Porque a parte de gramática, esse conhecimento da estrutura, fará com que você interprete melhor o texto. Ter esse domínio da língua portuguesa faz com que eu entenda melhor, que eu leia melhor, que eu entenda melhor a parte de interpretação. Tudo bem? Depois que eu reconheço a parte de gramática, os elementos, por exemplo, conjunção, preposição, a ordem da estrutura, tá na ordem direta, tá na ordem inversa, é termo intercalado, porque tudo isso vai determinar o modo como eu leio. Porque o texto, ele é mais difícil quando o examinador coloca período longo, com ordem inversa, com termo intercalado, aí fica mais difícil. Se eu não tiver essa consciência da estrutura, eu vou ter dificuldade de interpretar, tudo bem? E a parte de produção de texto depende dos dois. Produção de texto depende da estrutura, porque eu preciso escrever de maneira correta e de maneira clara, e também preciso interpretar de forma adequada, tanto a proposta, quanto o conteúdo que vocês vão estudar, que é o conteúdo de atualidades. Lembrando, pessoal, que quando fala conteúdo de atualidades, é atualidades, olha só, quer ver? Atualidades, somente para discursiva. Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, como segurança, transporte, política, economia, sociedade, educação, saúde, tecnologia, energia e desenvolvimento. E aí vai. Meu povo, essa parte de atualidades pode ser só tudo, tudo bem? Pode ser só tudo, pode ser Brasil e mundo. Então eu vou já, daqui a pouquinho, eu já vou responder o pessoal perguntando sobre o método, perguntando sobre curso específico de professor de português, eu já vou responder tudinho isso aí para vocês, tá bom? Jázinho eu já vou para o que a gente tem aqui de suporte para te auxiliar para esse concurso. Então, olha só, só enxugando o que eu disse, pessoal, então você deve, primeiro, engolir gramática, depois, a gente vai para a parte de interpretação de texto, e aí, é claro que a gente atende, como essa vocês têm de começar a engolir atualidades, porque se não souber o conteúdo, como é que você vai produzir? Mas para escrever de maneira correta, a gente precisa de gramática e de interpretação, perfeito? Então, quanto ao conteúdo, ok. Todos os tópicos de gramática, interpretação de texto e não cai, redação oficial, tudo bem? Prova dia 9 do 10, pensei até que teríamos um tempinho a mais, não é, meu povo? Mas pronto. Agora, olha só, professora, o que que temos aí, qual curso você orienta? Primeiro comentário, pessoal, deixa eu só fechar a porta, porque vocês estão ouvindo barulhão, ou não estão ouvindo? Deixa eu ver se vai parar. Parece que parou, acho que tem alguma obra aqui perto, parou. Então, primeiro, olha só, o que que, o que, primeira observação que eu tenho com relação ao meu curso específico, que é o método RISE, são 25 horas de teoria. Então, assim, se você hoje está na situação de olhar para o edital, prova marcada, e falar, eita, professora, eu ainda não encarei português, dá tempo, professora, de estudar português? Gramática, por meio do método RISE, são apenas 25 horas de teoria. Então, hoje, nós já vamos liberar no site o método RISE, aí esse daí, Ivanilde, é de consultoria, que eu já vou comentar. Então, olha só, eu já vou, a gente já vai colocar daqui a pouquinho no site, o método RISE, que é a estrutura da língua portuguesa, nossa matriz de gramática com 25 horas, e aí eu já vou começar a gravar para ontem a resolução de provas da banca Quadrics. Então, você pode ter, primeira opção, gramática com resolução de provas da banca Quadrics, tudo bem? Então, tem a matriz de gramática com 25 horas, dá tempo de encarar a gramática de maneira segura, perfeito? E aí, resolução de provas. Vou colocar a data em que as provas serão disponibilizadas para vocês. Pessoal falando, ó, eu super indico. Então, essa é a primeira opção. Amanhã, nós vamos começar uma oficina de interpretação de texto para a banca Quadrics. Começa amanhã, nove, amanhã e domingo. Sábado e domingo, de nove a onze e trinta da manhã, tudo bem? A aula fica gravada e você vai poder assistir aí por seis meses. Professora, eu não posso participar amanhã da aula ao vivo. Vai ficar gravada, você pode assistir quando você quiser. Lembrando, pessoal, que o método RISE é acesso por um ano, pode assistir quantas vezes quiser, do jeito que quiser, tudo bem? E ainda tem certificado de participação. Você consegue aí o certificado, caso você que precise provar aí para algum órgão. Então, ainda vem com o certificado, tudo bem? Então, de novo, tem o método RISE para a secretaria. Vou gravar a parte, as provas da banca Quadrics. Amanhã, a gente começa a oficina. Gente, a oficina de interpretação de texto está por R$ 99,00. Muito em conta. Serão dois encontros e aula gravada. Perfeito? E temos também, ainda, pessoal, eu acho que a gente deve ter, no máximo, e é verdade, verdadeira, mais 15 vagas para consultoria. Por que só mais 15 vagas? Porque na consultoria, eu vou corrigir três redações de cada aluno. Então, na consultoria, o aluno vai ter o acompanhamento completo com gramática, interpretação de texto e produção de texto. Os alunos também estavam tendo contato com redação oficial, mas agora não tem mais redação oficial no edital. Então, na consultoria, mais 15 vagas para consultoria por causa das redações. Eu já estou com quase 100 alunos e o meu limite está sendo 100 alunos, porque senão eu não dou conta de corrigir as redações. Então, quem tiver interesse, pode mandar mensagem para mim no direct, tá bom? Que eu passo até um cupom de desconto para quem tiver interesse na consultoria. E a consultoria é acesso ao método RISE, acesso à oficina de interpretação de texto, que inclusive começa amanhã. Teremos oficina de produção de texto, para eu orientar como é que vocês devem produzir, de acordo com o critério estabelecido pelo edital. E vou corrigir três redações de cada aluno, tudo bem? Três redações de cada aluno. Quem já está no método, só vou incluir a parte da quadrics, tudo bem? Agora, quem já está na consultoria, segue o fluxo. Eu vou dar orientação já interna para quem está na consultoria, porque a gente tem um grupo específico. Então, quem está na consultoria já comigo, o pessoal não vai se preocupar com nada nadinha. Porque você já continuou no método, a gente continua com a aula ao vivo. Amanhã já tem a oficina de interpretação e vamos ter ainda, vou agendar a nossa oficina de produção de texto. Tudo bem? Mônica, querida, como é que você está? Então, pessoal, a gente está aqui com esse acompanhamento completo. Pessoal perguntou se vai ter turma para professor de português. Vou agendar também oficina com aula ao vivo, para a gente resolver só provas de língua portuguesa específica para professor de língua portuguesa. Tudo bem? E vou dar uma olhada aqui também para ver se eu consigo fechar uma turma de literatura. Agora eu estou lascada, né, meu povo? Agora eu estou me comprometendo. Vocês estão vendo só, não é? Alguém aqui é da área de letras? Eu vi aqui, pessoal, que para letras portugueses, 700 vagas. Lá tem, né, no quadro lá. Quer ver? O anexo, deixa eu ver aqui. Para língua portuguesa. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Classificados, né? A quantidade de classificados. Professor de letras português, 700 classificados. Gente, eu acredito que chama todo mundo porque precisa muito. Então, aqui é a maior quantidade, não é? É claro, é para a parte de atividades. Aí, 960 para matemática, 705 para letras. E aí, a parte de atividades, 6.915. Gente, é um concursão, hein? Concursão, concursão. Então, quem é da área de letras, o pessoal falou eu, eu, eu. Aham, quero aprender tudo. Vamos aprender tudo, tudinho, tá vendo? E dá para aprender tudo, tudinho, até a data-prova fazer realmente, pessoal, da professora. Eu estou aqui arrependido, professora, porque eu ainda não encarei português. Estou protelando, estou enrolando. Dá tempo, professora? Dá. O método, a parte de teoria, são 25 horas. Dá tempo, sem sombra de dúvidas. Então, ó, quem é da área de letras, haverá turma específica para a gente resolver as questões de gramática, só para concursos mais arrochados, tá bom? Aí, a gente pode pegar concurso para revisor, para taquígrafo e para professor de língua portuguesa, beleza? E aí, eu vou dar uma sondada aqui, nas provas de literatura, para ver se eu monto, pelo menos, uma turma de exercícios em literatura. Aí, eu estou falando que eu estou me comprometendo, porque eu não dou aula de literatura até o maior tempão. Mas tudo que eu fiz depois da faculdade foi em literatura. Minha pós-graduação, tudo em literatura. Literatura está aqui, está vendo aí atrás, né? O tanto de livros, está aqui na cachorra, é só sentar e organizar. Pronto. Então, olha só, pessoal, alguém tem alguma dúvida que eu não destaquei? Algum ponto que eu não abordei? Então, nosso edital, para quem entrou depois. O edital, manda o link. Pode mandar? Olha só, pessoal, eu vou colocar aqui, é só entrar no meu site. Aline, Rios e Renato. Se você está acompanhando, consegue colocar aí o link? AlineRise.com.br Entra no site. Deixa eu fixar aqui o comentário. Aí, entra lá no site, que vocês vão ver que haverá vários cursos, tá bom? Quem quiser, o método é ótimo, professora, eu comprei no dia 12. Ah, muito bem, muito bem. Eu sou apaixonadíssima por literatura. Gente, eu falo que eu me prostituí dando aula de gramática. Minha paixão é literatura, acredita? Pois é, minha paixão é literatura. Então, olha só. Entrando lá no site, vocês vão perceber que tem já muito curso disponível, consultoria só com 15 vagas. Se tiver interesse, pode até mandar para mim aqui uma mensagem no direct, que a gente consegue até dar um desconto, tudo bem? Professora do céu, 930, para a professora de educação física, agora é a hora. Então, matemática, português, educação física e atividades, gente, é a hora, viu? É a hora de passar. E vocês sabem que esses 20 itens de língua portuguesa farão toda a diferença. Até mesmo porque um item errado anula um item certo. Pesado, né, gente? Pesado, pesado. Opa, obrigada, Aurelene. Obrigada, obrigada. Pessoal, me conta se alguém tem alguma dúvida. Então, o que eu estava falando. Consultoria, só mais 15 vagas, beleza? Professor de português, 700 classificados. É muita gente. Então, consultoria, pessoal, só tem mais 15 vagas. Quer fazer parte da consultoria, manda uma mensagem para mim aqui, que eu consigo liberar um cupom de desconto até diferenciado para consultoria, tá bom? Então, consultoria, gramática, interpretação de texto, produção de texto, com correção de três redações, perfeito? Eu não estou com o curso separado de produção porque eu não tenho tempo de corrigir. Eu estou dando aula aqui de domingo a domingo. A gente sabe que vai ser muito arrochado com esse edital e eu estou realmente sem tempo para poder corrigir tantas redações. Por isso que eu estou limitando a consultoria. Vai ter o método RISI e amanhã começa a oficina de interpretação. Não tem redação oficial. A nossa produção de texto vale 30 pontos. É muita coisa também, tá bom? Aí, Vera Lisse, dá uma olhada lá no site, consultoria para a Secretaria de Educação. Está tudo descrito lá, tá bom? A única diferença é que agora lá está disponível a redação oficial, mas agora a gente não tem mais redação oficial, perfeito? Gente, só me conta, como é que vocês estão com relação a português? Eu sei que muitos já estão me acompanhando, acompanhando café com gramática. Muitos já estão no método, como sinalizaram aí. Mas, por exemplo, se sua prova fosse daqui a dez dias, como é que você está na parte de gramática? Está bem? Está preocupado? Me conta aí. Vou esperar aí a fofoca, meu povo, para eu puxar a orelha desse povo. Me diga, me diga. Ó, estou esperando aí a fofoca de vocês. Gente, isso é hora de fazer live, não é? Todo mundo com fome. Vocês estão com fome? Eu já dei aula de manhã, já fui para Aguas Claras, voltei e estou aqui morrendo de fome. Preocupada. Rita falou que está preocupada. Preocupada, preocupada. E aí, gente, olha só. Ainda não estou tão bem. E como eu disse, sou da área, mas nas últimas provas fui mal. Pois é, Rony, vamos ajeitar isso aí, né? Vou fazer uma turma específica para professor. Nos 70%, Gisele, é preciso de ajuda. Estou com um pouco de dificuldade na parte gramática. Gente, e o método RISE, mesmo se não entrar para consultoria, método RISE são 25 horas. Dá para ontem você começar a estudar, tá bom? Então, dá para estudar com tranquilidade para ontem, perfeito? E aí, pessoal, eu até vou, o que eu vou liberar para vocês, para a Secretaria de Educação, é o método RISE Português para Professores. Que aí tem o método que é organizado em quatro circuitos de aprendizagem. Você vai cumprindo metas, você vai ali cumprindo metas e fechando os circuitos de aprendizagem. No método RISE tem o e-book com a parte teórica escrita por mim, uma linguagem muito clara e resolução de muitas questões, tá bom? Ó, o Vasconcelo falou que não vai fazer DEF. O método RISE serve para tudo, viu? Não sei, o pessoal falou que é da Bahia. Gostaria de fazer. Pois é, Selene, vem, ó, tá vendo? Quem sabe você não muda aqui para Brasília. Então, pronto. Pessoal, ó, se ninguém tem dúvida com relação ao edital, com relação aos cursos do método que nós temos, então, bora comer, né, meu povo? Meu bucho já tá aqui gritando. Alguém tem alguma pergunta ou podemos já alimentar o nosso buchinho? Acho que podemos, não podemos? Então, é isso aí, ó. Eu vou deixar essa live aqui gravada, beleza? Qualquer coisa, pessoal, pode se comunicar comigo aqui pelo, pelo... Eita, ferro, pelo direct. Para delegado, você indica qual curso. Pode fazer o método RISE Master. Para delegado, pode pegar o método RISE Master. Já tem a banca definida, esse para delegado? Sou da área da saúde. Pronto. A gente também tem o método RISE para saúde. Tem o método RISE para carreiras policiais, tem o método RISE para saúde, tem o método RISE para professores. Gente, o método RISE é uma matriz que serve para qualquer banca examinadora de verdade, viu, meu povo? De verdade. Produção de texto, Chirlene, só na consultoria. Eu não vou ter turma só de produção de texto porque eu não dou conta de corrigir. A OCP. A OCP, a gente tá agora com o curso específico que foi para a polícia penal, que eu já até corrigi a OCP. Manda para mim uma mensagem no direct, o Delta Cruz, que aí eu falo para você direitinho e eu passo o link. Tá bom? E te oriento direitinho. Oficina é de 9 a 11h30, 5 horas aula. Tá bom? Oficina de interpretação de texto, 5 horas. Sábado e domingo agora. Começa amanhã a nossa oficina, viu, pessoal? Oficina de interpretação. Quem é da consultoria já participa da oficina. Beleza? Aí manda mensagem que eu te oriento direitinho. Pronto. Perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta ou não? E aí, aí? Gente, produção de texto, encarem a parte de atualidades, tá? Porque ninguém consegue escrever se não tiver conteúdo. Perfeito? Eu gostaria de uma explicação sobre o café com gramática pago. O café com gramática tem a assinatura e a gente vai atualizando as aulas do café com gramática sobre a assinatura. Então, você pode assinar porque o café é semanal. Aí a gente deixa alguns disponíveis no YouTube, outros vão só pro pessoal realmente que é da assinatura. Tem pra carreira policial. O método RISI, aí pra quem é da tribunal, eu aconselho o master. Porque lá no master, método RISI, master, a gente tem a matriz que é o método e tem também a resolução de questões só da banca Sebrasp e da banca Fundação Getúlio Vargas, tá? Eu ainda não tenho nada gravado específico de resolução de provas da FCC. Fundação Carlos Chagas ainda não. Mas no master, que é o que eu indico pra tribunais, tem tudo prontíssimo pra banca Sebrasp e pra banca Fundação Getúlio Vargas, que é a que mais tem feito aí, né? Concurso pra tribunal. Beleza? Paloma, beijo Paloma. Pessoal, então é isso. Se tiver qualquer dúvida, tem a Letícia, que tá agora me ajudando aí a dar esse suporte pros alunos. Pode mandar mensagem aqui pra mim, que ou eu ou a Letícia já vamos responder de imediato. Perfeito? Concurso pro professor Bahia vai sair. Pois é, Rita. FCC. Eu tô falando que é pocaline pra muita coisa. Cada concurso tá sendo uma banca e eu tenho que atualizar isso aí. É pocaline pra muita banca examinadora, viu meu povo? Vou tentar me organizar. Não sei quando é que vai ser essa prova da FCC, mas dependendo eu vou tentar me organizar pra poder gravar também a FCC. Perfeito? Gente, então pronto. Qualquer dúvida é só mandar mensagem pra gente. Estamos aqui disponíveis só o tempo todo. E eu é que agradeço sempre a participação de vocês, tá bom? Oi, Tassiana, linda. Ah, Tassiana, me lembro demais de você. Como é que você tá? Ah, só uma outra, um outro lembrete. No próximo Café com Gramática, a gente vai ter um Café com Gramática especial, que é com o professor e psicólogo Alisson Barros. Nós vamos falar aí sobre o impacto no nosso coraçãozinho nessa época de preparação pra concurso. Como organizar os estudos, como controlar a ansiedade, como administrar esse tanto de sentimento nesse momento de preparação, pertinho da prova e na hora da prova também, tá? Então o próximo Café com Gramática da próxima semana vai ser bem especial. Aí eu conto com vocês pra me ajudar a compartilhar, beleza? Ah, Tassiana, um cheiro! Pessoal, um beijo então. Que Deus abençoe e proteja a vida de vocês. Que vocês tenham aí tranquilidade, discernimento. Que consigam administrar o tanto de conteúdo que tem pra estudar. Que consigam organizar a vida que eu sei que não é fácil. Com relação à língua portuguesa, eu estou por aqui o tempo todo pra poder auxiliá-los, beleza? Tales. Gente, Tales é o meu aluno queridíssimo do método. Aprovado, gabaritando até FCC, não é Tales? Muito bem, muito bem. Então, pessoal, um cheiro. Que Deus abençoe e proteja a vida de vocês. Meu nome é Aline, meu sobrenome é... Estou por aqui só o tempo todo. Qualquer dúvida, manda mensagem. Cheiro, cheiro, meu povo. Cheiro, que Deus abençoe e proteja a vida de vocês.